salve salve rapaziada Michael Aragão na área começando outro vídeozão e sejam todos muito bem-vindos galera mais um episódio moto dos inscritos no ar hoje edição número 75 rapaziada cê está doido chave demais uma motinha mais top que a outra você ainda não participou quer participar com nós parça leia a descrição do vídeo que na descrição desse vídeo aqui tem todas as informações necessárias para vocês estarem participando dos próximos episódios lembrando que todo domingo tem a baseada todo domingo sai um episódio novo demorou quero pedir aqui na humildade parça você que ainda não é inscrito no canal tá esperando o que nem clica no botãozinho inscrever se ativa o sininho de notificação e vem com nós fazer parte da família já quero pedir na humildade parte também para você chegar fortalecendo no like o like de vocês é importante demais e lá no Instagram tem muito conteúdo primeiro link da descrição tá na tela só encosta as fotinhas mais chaves store mais da hora é lá no Instagram então bora ver a motinha de vocês bora reagir as naves tamo junto pai tio rapaziada já começamos como família pega a visão dessa 2002 sem retrovisor de Fortunera motorzão preto parça sem maldade xaviou factorzona daquele jeitão só salvinho meu parça é factor YBR meu mano ah é factor só salvinho papi tamo junto motinha tá como esquece fanzona 150 pelo rodinha freio a freio a disco completinha né meu parça daquele jeitão nossa rapaziada se liga nessa azulzinha mano acha que é 2003 né papi 2003 ou 2002 toda equipada roda de liga freio a disco bacalhau se liga na daquela falqueira rapaziada chama aquela 2002 no talento galera Zera 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 só salvinho tamo junto vinge se liga no 150 então família top sem comentários ledzão estralando chama cê tá doido top nossa e essa 2003 galera olha isso que moto mais linda arinho de alumínio de escapamentão eu nem sei se acho que é Dori né papi aquela 2002 verdinha guidãozinho diferenciado rapa pega visão e essa 2001 pratinha roda de liga os pneuzinho fininho chama top a motinha meu mano só salvinho completinha a partida elétrica aquela montadinha 99 né papi diferenciada chama nossa que fãzinha pelo meu parça só salvinho cê tá doido retrovisorzinho para dentro daquele jeito vinge pega 99 cê tá doido no talentinho meu parça fortuneira estralando só salvinho papi cê tá doido churrasqueirinha daquele jeitão 2003 né retro de f8 para laminha branco pistinha de 160 olha isso aí rodinha de liga no talento mata cachorro bacalhau papo sem comentários 150 estão na área de estralador chama só salvinho nossa senhora essa 2.000 é top demais meu parça só salvinho parabéns pela moto tamo junto olha isso aí cê tá doido top demais cachorro nossa e a 150 na cara de gato rapa pega a visão linda 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 mano azul nossa parça parça e essa outra amarela chama roadster diferenciada se liga parça sem retrô daquele jeitão só por aqui só macha nas trilhas parça que foto meu mano cê tá doido só salvinho tamo junto se liga nessa coisa 2.000 diferenciada galera linda moto parça nossa 160 não zera demais parça só salvinho linda 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 tem nem comentários se liga na cgzinha quadradinha de fortuneira estralando roubando a cena só salvinho 150 daquele jeitão que nós curte né parça de competition ainda aí estrala hein sem retrô pra roubar a cena rapa pega avisar chama mais uma 160 tona de grs sem retrô papi falar por cê cê tá enjoado parça que motinha top só salvinho nossa se liga na bike motorizada do meu parça ainda é rebaixada ainda chama papi só salvinho mano farolzinho de led mano sem comentário xaviou e te maria se liga no tuistão rapa que top trazerona de chavada parça pega visão escapamentão xaviou tuistão massa senhora aqui motinha zero 2003 alcinha esportiva fortuneira chama antes e depois da 150 tona rapaziada toda original e depois equipada aí equipada ainda o retrovisorzinho diferenciado mano tá enjoada motinha em pega a 99 de competition parça diferenciado a não é G é SFX parça cê tá doido é o terrorista que foto mano só salvinho pega a fãzinha retro de f8 giro 360 pelo 150 então daquele jeitão nos cromos rapaziada alcinha esportiva retrovisorzinho nossa 2002 rapaziada torbalzão estralando que motinha papi parabéns mano linda 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 sem comentários arinho de alumínio mano chaviou aquela 2000 também ó diferenciado o escapamentão parça cê tá doido mano agora só o cano chama só salvinho papi tamo junto fãzinha parça não né é 2001 pratinha 2003 só salvinho mano tamo junto tá ligado retrovisorzão tá ligando para dentro e rouba a cena cachorro e a fãzona 125 pega visão rapa sem retrô alcinha esportiva chaviano duas fãs 125 né papi olha isso aí agora com retrô de f8 aquela 2001 também no talento né meu parça retrovisorzinho para dentro toda equipada chama pega a fã e a 150 roubando a cena rapaziada mano essas fãzinha inteira preta é chave né e o 150 tão vermelho não tem nem o que falar parça 150 vermelho rouba a cena tá ligado 160 tão essa 160 é linda rapaziada olha isso aí sacona daquele jeitão escapamentão e é um polimete de lata né papi nossa que 99 enjoada parça bonita moto mano tá ligado novinha 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 só salvinho linda moto parça parabéns mano top a motinha nossa senhora se liga na cgzinha galera aí a relíquia mano aí é raridade tá ligado parça quem tem essas motinhas tem que cuidar tá ligado olha que moto raiz tá ligado se liga na ybr e na 2003 parcer é né olha isso aí opa as duas parece que é rebaixada parça chama daquele jeitão catiouro painel top na fã 2012 painelzão de 150 né papi só salvin chama olha isso aí já virou a frente da motinha mano painelzão de 150 rouba a cena fanzona 125 não 150 parça olha isso aí descapamentão motor no talento se liga no do bróisão daquele jeitão retrovisorzão para dentro é nós tá ligado mais uma 150 na cara de gato parça é né já viou meu mano não é montadinha rapaziada pega a visão você tá doido ou é fã 125i fiquei em choque agora se liga na 2003 verdinha mano roda de liga alcinha esportiva retrovisorzinho modelo 160 top 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 fanzona 125 daquele jeitão no talentinho alça esportiva sem retrô rapaziada não tem mano sacou o retrô já era né papi esquece só salvinho papi nossa que fazia enjoada meu parça bonita demais parabéns mano churrasqueirinha retrô de f8 pisquinha de 160 escapamentim sem comentários mais uma fanzona 125 daquele jeitão retrô de f8 alcinha esportiva nossa 160 e 125 se liga na dupla rapaziada cê tá doido as duas sem retrô mais uma KSzinha né papi 2002 verdinha daquele jeitão se liga na dupla Todei e KSzinha roubando a cena só salvinho meus parça e a montadinha tem que ter né papi pega a visão fantasma diferenciada meu mano só salvinho sem retrô vizinha sem cilindrada meu parça eu tive uma mano verdinha falar para você da horário valei Konami quem você tá doido top meu parça só salvinho nossa pega a visão dessa foto parça tá enjoado mano que fanzinha sem retrô roubou a cena pega a visão visão panzona 125 retrovisorzinho para dentro vermelho e preto 150 na área de escapamentão pega sem retrô aí rouba a cena né papi ó fortuneira estralando na alta só salvinho chama mais uma 150 na rapa pega a visão essa motinha então agora vermelha né carguradinha top a motinha meu mano fanzona 125 vermelha guidãozinho diferenciada sem retrô para roubar a cena se liga na dupla de 160 uma fan e uma startzinha né papi chama olha isso aí você tá doido só salvinho papi tamo junto bem satisfação tá ligado é rapaziada como eu falei mais uma vez mais um episódio sucesso total muita 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 motinha top galera sem palavras e agora bora mandar o salve que vocês sabem que todo vídeo nosso tem o salve da galera e o primeiro salve vai para a daniele e meu parça geovânia aqui de rebouças no paraná meu parça só salvinho daniele tamo junto muito obrigado deus abençoe devisson santana lá de surubim no pernambuco aquele salve parça salvão para geral no pernambuco também galerinha da 085 aquele salve rapaziada tamo junto boa para nós gabriel bom galera então é isso esse foi o moto dos escrito número 75 uma motinha mais chave que a outra Esses foram o salve de hoje, quero aqui agradecer a cada um que participou, lembrando que semana que vem tem o 76, quem quiser participar com nós na semana que vem, é só ler a descrição desse vídeo aqui e mandar as fotinhas que com certeza domingo que vem tá no canal. Quero deixar aqui um abençoado domingo a todos vocês, um abençoado almoço de domingo a todos vocês, uma semana cheia de bênçãos em nossas vidas e é isso aí rapaziada, aquele salve pra geral, fica todo mundo com Deus, até amanhã, até o próximo vídeo, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho